No jogo mais perto possível, vamos trazer o desafio com a posição decimal e aí dependendo da posição em que esse número ocupa, ele pode ser um ou ele pode ser outro. Vou explicar. Primeiro, para começar, você precisa separar a quantidade de fichas com números, tá? Aqui de 0 a 9, aqui também de 0 a 9 e decidir se vai trabalhar com as dezenas exatas ou com as centenas exatas. Eu vou fazer aqui o exemplo com as dezenas exatas e, portanto, preciso de duas séries com os números de 0 a 9. Se eu for fazer com as centenas exatas, eu vou precisar de três séries com os números de 0 a 9, ok? Então, vamos lá. Vamos sortear o número que será aqui, ó, alvo neste jogo, que será o 70. Esse é o nosso número alvo, esse é o número que as crianças vão tentar chegar o mais perto possível, certo? Aqui a gente pode fazer o melhor de três ou pode jogar apenas uma vez e ver quem é que vai vencer e comparar esse valor, tá? Eu vou simular aqui fazendo o melhor de três com dois participantes. Cada um, na sua vez, vai retirar aqui, ó, sem olhar a carta, não pode ver o que está aqui e vamos ver o que que acontece. Se eu faço assim, temos um 3. Se faço assim, temos um 30. Qual é o mais próximo possível do número 70? Vou marcar aqui na minha primeira rodada, correto? Agora, o outro jogador fará o mesmo, vai pegar duas cartas, no caso, se fosse com a centena, ele pegaria três cartas, tá? E, hum, hum, qual está mais próximo? O 43 ou o 34? Aí o próximo jogador vai marcar aqui, ó, tá? Quem foi que venceu essa primeira rodada? Foi aquele que tirou o maior número, que está mais próximo do 70. Portanto, jogador B. Estamos trabalhando aqui com leitura também de tabela, viu? Tratamento de informações aqui também presente neste recurso. Vamos lá, vou tirar o 70 para que ele não apareça novamente e vou sortear mais um. Se eu quiser deixar o 70 também não tem problema. Agora, o nosso número alvo é o 30. Vamos lá? Agora temos o 9 e o 6. 69 ou 96, né? Mais próximo do 30, nessa possibilidade aqui, o 69. O outro jogador fará o mesmo. E vamos ver o que vai sair, vamos ver. Uh, muito bom, olha só. 23 ou 32. Tanto faz, porque nessa disputa, qualquer um desses números seria bom o suficiente. Mas esse aqui é melhor ainda. Então, quem será o vencedor? Mais uma vez, na segunda rodada, o jogador B, tá? Terceiro número. E aí, vamos ver. O 90. 37 ou 73. Olha só. 79 ou 97. Muito bem. Aqui, o jogador B conseguiu ter mais sorte no jogo e venceu as três rodadas. Me conta aí como é que foi. Se você compartilhar nas redes sociais, não esquece de marcar o nosso IG, porque eu quero saber como é que foi essa disputa aí, também usando o mais perto possível. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.